Vou aproveitar, já que aprovaram essa PEC das domésticas, uma outra aberração estatal, e fazer uma crítica a todos os direitos trabalhistas que muitos idiotas defendem e não sabem o quanto estão sendo prejudicados por isso. Você que é empregado e defende direito trabalhista, você está tendo seu salário reduzido, ponto. Eu não vou ficar citando aqui todos os direitos, eu coloquei o link na descrição, se você quiser olhar, você olha. Mas basicamente é o seguinte, esse deputado aí, Carlos Bezerra, foi o autor aí do projeto, PMDB Mato Grosso, um verdadeiro idiota, só podia ser advogado. Eu costumo dizer que advogado só se salva se for libertário, porque ele teve a intenção de estudar aquilo para tentar fazer uma crítica. Mas de resto é lixo puro. Advogado, juiz, todos os operadores do direito, lixo puro, porque defendem uma constituição socialista que prejudica todo mundo. E eles acham que estão fazendo um bem, isso que é o pior. Para esse deputado é fácil conferir direitos e mais direitos a empregados, porque ele ganha, ele determina o salário dele, 26.700 reais, então é facílimo ele pagar isso. Mas, na verdade, ele está engessando todo o mercado e ferrando um monte de gente. Então ele propôs o projeto na Câmara em 2010 e foi aprovado no Senado. Ok. Então, o que vai acontecer agora? Já tem uma previsão aí de um consultor que quase um milhão de domésticas vão ser demitidas. Eles têm uma estatística de que existem 7 milhões no Brasil. O que vai acontecer? Boa parte vai ser demitida, muitas outras vão se tornar diaristas. E aí é um verdadeiro tiro no pé. Por quê? Porque enquanto ela estava naquele emprego fixo, na mesma casa, e de repente estava bom para ela daquele jeito, ela não vai mais poder trabalhar naquilo, porque o patrão não vai poder mais pagar todos esses direitos aí que o Estado resolveu presenteá-la, no caso a empregada. É muito fácil você criar um direito usando dinheiro alheio. É muito fácil. Então ela vira uma diarista. O que ela tem que fazer como diarista? Ela tem que trabalhar em diversas casas, ou seja, ela vai ter muito mais trabalho se locomovendo de casa para casa. Ela poderia ter um emprego numa casa só e vai ter que trabalhar em várias. Outra coisa que vai acontecer é justamente a empregada ser um trabalho de luxo, ou seja, como acontece nos Estados Unidos e outros países. Tem até empregada aí que trabalha há muito tempo, não estava reclamando do seu emprego, quer dizer, estava ali, estava funcionando uma troca voluntária entre patrô e empregada, e agora pode ser que vai até perder esse direito de ficar na casa da patrô à noite, porque senão vai entrar o adicional noturno e a patrô não vai querer. E aí ela vai fazer o quê? Vai alugar um barraco? E aí? Mais custo? Tiro no pé da empregada. E o pior de tudo, vi uma entrevista de um advogado trabalhista. Entre os advogados, os piores são os trabalhistas, são os mais ignorantes, defendem aí a CLT, que é uma lei claramente fascista, baseada aí na Carta de Olavor de Mussolini, e eles não se dão conta disso. Uma lei completamente intervencionista, invasiva no mercado, uma lei baseada numa raiva contra o mercado, contra quem gera emprego, e simplesmente o tal advogado disse que mesmo no caso de diarista, se ela trabalhar uma vez por semana, no mesmo horário, toda semana, pode ser reconhecido o vínculo empregatício. Olha o desastre, ou seja, então para completar a merda que fizeram, é só transformar a diarista no mesmo nível aí da empregada, ou seja, conferir todos os direitos, aí pronto. Aí acaba o emprego de um monte de gente, a fonte de renda de um monte de gente vai por água abaixo, graças à benevolência estatal e o suporte de inocentes úteis que estão defendendo toda essa aberração. Direitos trabalhistas não existem, assim como eu falei no vídeo, direitos sociais, direitos trabalhistas, todos esses direitos que dependem, que têm um custo, isso não existe. Isso aí, na verdade, é apenas você transferir a renda de um para outro e impor algo que é arbitrário, não faz sentido nenhum, não tem embasamento para isso. Não é algo que é, como eu digo, voluntário, é algo coercitivo. Você simplesmente cria um benefício e fala, dane-se vocês, vocês que cumpram. Ah, as consequências negativas não me importam. O que importa é que isso aí é uma medida populista, os idiotas aplaudem e eu ganho votos. É só isso. Então, deixa de ser burro, deixa de apoiar esse tipo de projeto e deixa de querer ficar esperando que o Estado, o babá, crie inúmeros direitos e faça milhões de previsões, coisas que você mesmo, como adulto, empregado, poderia decidir com o seu patrão. Você chega num acordo. E outra, o seu salário poderia ser muito maior se não tivesse todos esses direitos e benefícios. E ainda tem gente que trata isso como conquista ou avanço. Só se for avanço da mediocridade, avanço do socialismo, avanço do estatismo para detonar de vez o mercado todo. O que vai acontecer com as empregadas é o que já acontece no mercado hoje no Brasil. É uma economia que está em centésimo lugar no ranking de liberdade econômica, hiper atrasada, para comparar aí com o Canadá, por exemplo, que é a sexta economia mais livre do mundo. A gente está há anos luz do Canadá ou de outras economias livres. E a gente não vai chegar a lugar não algum. A gente está retrocedendo. Então, acorda. Para de defender essa burrice e essa idiotice. E ignore o que os advogados trabalhistas e juízes trabalhistas e essas associações de juízes trabalhistas dizem. Porque eles só sabem falar merda. Então, vamos lá.